Olá! Oi, galerinha! Ah, 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 ah! Fala aí o que você estava falando antes... Quem está falando? O Daniel que estava falando dos Drag Queens? A gente estava falando de como eles escondem o... O órgão genital de canal. Para de jogar o fai, meu menino! Para de jogar fai, meu menino! Ô menino! Presta atenção na gente! A gente quer o seu bem! A gente quer você, não! Tá triste porque foi zoado no último videozinho, ué? A gente fez bullying! Eu não, foi joguinho! Tá tristinho, tá! Vai se matar, vai! Fala aí sua teoria de como eles escondem. Então gente, a gente estava falando sobre uma coisa muito importante na nossa vida. O que que era? Como que os Drag Queens conseguem esconder o pênis sem aparecer? Não, o pênis e o saco, né? Também, né? Tá no conjunto, né, Jogi? Você vai ter o pênis e o saco. Ó gente, então, eu fico pensando, né? Porque assim, às vezes você passa assim, é por um... Dessas pessoas, você não sabe ser homem ou mulher. Aí o Joginho olha assim, né? Não! Aí você pensa, é homem ou mulher? Opa! Mas se você olhar aquela parte, sabe? Não dá para saber! Eu não fico olhando! Eles escondem! Aí você não sabe ser homem ou mulher! Mas fala aí sua teoria de como eles fazem! Eu não sei, velho! É a chuta! Tem algumas características... Não, não chuta não que dói! Tem algumas características que você dá para perceber! Ixi! O Daniel tem observado muito, hein! De... Não, mas não nessa porta! Não, tá para saber pelo gogó! O gogó? Não, mas estou falando como esconde o órgão, estou falando! Pelo porte do... Estou falando como esconde o órgão! Ah, sei lá! Faz as técnicas! Sei lá, caramba! Ó, esconde aí! Sei lá! Ensina para a gente aí, Daniel! Mas tem homem que não tem um gogó grande! É verdade! E tem mulher que tem umbro largo! Mano, tipo, lá na natação, velho! Um monte de mina tem um... É... Largo pra caramba, velho! Porque faz a natação... Mas tem homem que não tem um gogó grande! É verdade! E tem mulher que tem umbro largo! Mano, tipo, lá na natação, velho! Um monte de mina tem um... Que machismo é esse aí, Daniel? Achando que só homem tem umbro largo! Não, estou falando sério, velho! Estamos num mundo... De igualdade! Você fica aí falando que só os homens tem um ombro largo! Se a menina quiser também tem um ombro largo aí, não pode? Ha! Levou uma bronca agora, hein? Daniel está muito safadista! Ah, Daniel está só nos happy-fap aí! Daniel está muito... Daniel está muito... Daniel diz isso aí! Daniel está muito quietinho aí! Ele está aprontando alguma coisa! Fica esperto aí, hein, Dioguinho! Ele está aprontando alguma coisa aí! Ele está querendo... Vou pegar as nossas bundas aqui! Eita! Eita! É muita coisa de Daniel! Isso todo dia! Muita coisa de Daniel! É... Ninguém aguenta, né? É muito... O Dioguinho é muito gay! Eita! O Persio! É outro Giovanni! Captura! É o Persio! É o Persio! É o Persio! É o Persio! Captura que tinha uma coisa! Eu não quero capturar não! Eu não gosto de gato! Eu gosto de cachorro! Mentira! Eu queria ter gato uma vez! Eu nunca quis ter gato! Eu queria ter uma vez! Mas não um pouco de medo de gato! Ele é meio imprevisível o gato! É então! Eu não gosto dessas coisas! Eu não gosto de bichos imprevisíveis! E de bichos imprevisíveis! Ah! Aí você gosta! Ah! Isso é um de você! Opa! Aí sim! Hoje tem! Hoje tem! Hoje tem Camba de Rosas! É a bicha imprevisível! Estamos chegando em algum lugar aqui! Onde estamos chegando? Depois desse treinador aqui! De 20 Pokémons! Quer bateria? Vai, Daniel! Faz uns manjão pra nós! Fala aí, Daniel! Faz um sandupão de manjão! Porque você tá triste, menininho! Fala aí! Eu quero o meu com Ross B! Por favor, Daniel! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Por favor, Daniel! Fala aí! Daniel, você tá com alguma coisa! Fala aí! Ele tá com o TPM! Você já viu só a perna? Ela tá toda pipocada! É que ele gosta de pipoca! Você tem que ver isso aí! É que ele fugiu as fílulas! Alguma coisa que tá no seu plato! Alergia a Joguinho! Ihhhh! Tô falando sério! Olha! Tá muito pipocado! É pouco, sim! Eu acho que você não tá parecendo, Joguinho! Tá muito pipocado mesmo! Eu acho que sua cabeça não tá parecendo! Para de ver minha perna, seu tarado! Daniel, seus braços... Daniel, você tá com alguma coisa! Seus braços também estão pipocados! Daniel, seu prato também tá cheio de pipoca! Daniel, você tá com AIDS! Verdade! Ele tem AIDS! É muito AIDS! Ele tem AIDS! É melhor você usar camisinha hein, Joguinho! Senão você vai pegar AIDS! Essas doenças aí, auto-imunes! E Daniel, como é que você conseguiu pegar AIDS da Luca? Porque tava no bonequinho, né? Algum trabalhador chinês colocou AIDS no bonequinho! O quê? Ele fez a mesma coisa que o Daniel faz com os bonequinhos, só que ele tinha AIDS! Ai, indiretamente, ele fez sexo com o chinesinho! Ai, ai! Essa rota muito... Tá aí, né? Uma doença que, mesmo se acharem a cura, nunca vão contar! Porque se o contrário tem a cura, vai virar uma... É verdade! Vai virar uma... Porque essas empresas não vão ganhar mais dinheiro? Não! Vai virar uma... Coisa louca, né? Mas não é como se só tivesse essa de doença, pro... Ah, mas é... Pessoal mais tem receio, tipo... E também tem controle de inatividade! Sim! Você acha que ia se descobrir sem a... Você tirou ela? A cura da AIDS! Não! Quem é ela? A dançarina nova? É! Ah, tá! Não, não! Ele roubou do jogo! Eu tô pensando em querer ela! Ou a mágica lá! Ah, não tinha nenhum! Ah, essa? Ah, tirou! Não tinha nenhuma que eu queria! Nenhum que eu queria e eu deixei de boa! Nossa! Por que você tem tantos orbs assim? É um menino... Eu não gosto, né? Eu não tinha nenhum que eu queria desse! Coloca aí... Os seus... Todos os douradinhos pra ver! Os douradinhos? Não! Para de jogar! Para de jogar! Vai jogar na... Cala a boca! Cala a boca! Eu matei! Pra que eu vou capturar? Foi uma equipe Rocket! Ah, que mané! Que equipe Rocket! Que equipe Rocket é um lixo! Ah! Eles não conseguem nem capturar um Pikachu, pô! Pô! Por favor! Parou! Parou de ver aí, hein! Parou de ver se não vou jogar pela janela! Ah, é a irmã do Ipe! Ah, é! Tem irmã! Tem a Misty! A Misty? Aquela mesma do Pokémon! Opa! São idênticos! São idênticos! Que fofinho! Nossa! Tem bastante penha também! As penas... Eles deram tipo... 10 mil dessa semana! É verdade! Eles deram pra caramba! Atualizou aí... Eles deram... Eles deram um Takumi de graça! Uhum! Yes! Ele é bom! Não mais! Ali foi o terror do jogo, mas ultimamente não mais! Tá com mão! Cura tudo! A foto aqui é gravado! Ó aqui a cura da Aids! Cura tudo! Cura tudo! Vai esconder! Vai vir as empresas multimilionárias a comprar da gente essa cura tudo! Pra esconder da sociedade! Eita! Pra esconder da sociedade! Se o ser humano fizesse tanta merda ia ser bom descobrir a cura! Cês acham que se descobrisse a cura eles iriam esconder a cura? Eu acho! Não ia divulgar assim? Não! Porque senão... Me desculpe o palavreado! Mas ia virar uma c****! Eu só acho que eu fiz pio! Porque tem um monte de gente que só não fica... Trepando em todo lugar que tá! Só porque tem medo de pegar essas coisas, velho! Imagina! Ter a cura pra pior doença transmitível sexualmente! O pessoal vai ficar tipo... Louco! Tipo coelho! Tô zoando não! O pessoal fala... Cês podem achar ridículo! Mas quem é que nunca pensou que ia ser ridículo se a polícia parasse de... Ah, que fofinho! De trabalhar! Que uma região ia ficar tão ferrada como ficou aquela vez lá como... Acho que foi Santa Catarina! Não lembro! Que... Não, não foi Santa Catarina! Lembra que teve um... Que os policiais entraram em greve? É... O Espírito Santo! O Espírito Santo! Aí o pessoal começou a roubar tudo! Aí você vai pegar... E ver, velho! Pensa! Ah, foi os pobres e tudo que pegou! Cara! Mostra a entrevista! A gente roubando! Ticarrão, velho! Gente ticarrão! O que isso tem a ver com o Aids e os joguinhos? Não! Porque... Eu tô querendo mostrar que assim... O pessoal pode falar... O que o Daniel tá falando é ridículo! Não vai ter nada disso não! Que o pessoal não vai ficar louco assim não! Ai, Daniel usa calcinha! Todo mundo! Nunca pensou que ia acontecer aquilo que aconteceu em Santa Catarina... Em Espírito Santo, filho! Que se a polícia parar de trabalhar... Todo mundo ia sair na rua pra roubar! Tá, mas... Mas você sabe por quê? Porque o brasileiro é assim... Então... Se você é outro país... É verdade! O brasileiro é oportunista, assim... Então... É por isso que eu falo! Coloca uma geladeira de sorvete na rua, assim... Falando que se você quiser você paga o dinheiro, mas se não quiser você não paga! Você acha que alguém vai pagar? O brasileiro? Claro que não! Não! Fizeram um negócio... Acho que foi no Canadá, porque no Canadá lá todo mundo tem gente certinho... Já fizeram isso na Brasília... Em Brasília, isso! De que... Os caras podiam... Deixar o quanto de dinheiro eles quisessem pra... É... Brasileiro é assim... Brasileiro é assim... Eles deixavam coisa, mas... Na real! Que tipo... Pra mim é por isso que o Brasil não vai pra frente! Não! Na verdade era outra coisa! Era tipo... Você tem... Você tem que pagar, mas ninguém vai te cobrar! Aí no... No Canadá... Praticamente a maioria pagava sem problema... E aqui no Brasil a loja também... Uma loja foi fazer isso... Ah, então! Ah, então! É o ditado que falam... O problema do Brasil na verdade é o brasileiro! Não, sim! E... A gente fala dos políticos... Queria ver você no lugar dos políticos não iriam fazer isso! Mas aí o pessoal fala... Mas é, velho, mano! Se descobrir essa doença! E tipo assim... Mano! Ia virar aqui... Ia virar num lugar de coelho! Queria ver as doenças! Eu não sei o que que tem a ver com AIDS! Isso vai tudo bem! Não! Tô falando que o pessoal vai ficar louco! Até agora eu não sei o que que tem a ver com AIDS! Entendeu? Ia sair entrepando aí em qualquer lugar! Eita! E a... O Brasil vai ficar pensando como um ser humano coelho! Assim... Mas uma coisa é... Que tipo... Se descobrissem... Se ficasse acessível a cura da AIDS assim... Nossa! Tipo... Nossa! As pessoas iam fazer loucamente assim! Ia foder de tudo! Ia aumentar muito tipo coisa de aborto! Sabe? Então, sim! A taxa de aborto! Tem algumas coisas que são ruins! Mas que tem que ter isso! Eita! É gente! Porque se não tem... O ser humano é acostumar a fazer besteira! Que lugar é esse? Ai meu Deus! Onde já vimos esse lugar? Eu não sei se esse era o momento! Porque tipo... Daria pra... Eu não sei porque tem um keckler aqui atrás de tudo! Totalmente ainda dá pra... Fazer demais... Se você usar... O preservativo e tudo! Sim! Mas... O pessoal... Então não ia... É que as pessoas falam que preferem ser emprestado que é melhor! Sim! A pessoa prefere ser! Ah! Eu não sei! A pessoa... A pessoa ainda... A pessoa ainda... Não faz com qualquer pessoa mesmo com camisinha! Porque tem o risco de estourar! Tem o risco de... Sei lá! Furar! E ela tem receio! Não é uma coisa assim! A camisinha não é 100% segura assim! Até vem nela! Tipo... É... Pode ocorrer! Então tipo... É... O pessoal ainda tem o receio! Entendeu? Agora sim... Ah! Pode fazer aí que a gente tem as curas aqui! Nossa! Véi! Aí ferrou! Também não dá pra esquecer que tem várias outras doenças! Nossa! Não sim! Não sim! É porque é a que mata mesmo! Assim! Nossa! É AIDS! Então o pessoal fica... Tem hepatite também! Sim! Mas eu tenho vacina contra hepatite! Tadam! Então o... Eu não tenho de tétano! Então é meio zoado! Alô! Entendeu? Tipo... Onde já vimos essa estrutura hein? Hum... Onde mais já vimos? Olha a cluster! Eu achei que vai ser legal! É... Parece uma... Parece uma ostra né? de alguém! Cadê o Onyx do lado dele? Ah.. Tchau! Parou de chover do nada Esqueci de ver o lugar Mas acho chato, eu já vi também essas questões de Ah, deixa aí o tanto que você puder e pega aí o negócio E o pessoal não põe nada Eu colocaria, tipo, sabe Talvez eu não deixasse um preço muito absurdo Ah, eu colocaria Eu colocaria alguma coisa, sabe Eu ia olhar lá, tipo, um lanche A gente não é a maioria brasileira, né Sim, eu ia olhar lá um lanche, sei lá Tipo, um misto, sei lá Alguma coisa assim Ah, mano, vale, tipo, um set de conto Eu deixo um set de conto, sim Sete de conto tá caro Não, mas, não, é que eu não Tipo, nome de japonês, tá caro É que, tipo, eu tô falando assim, sabe Um lanche, sim Eu posso descrever, tá caro Tá caro Mas não tem de jeito, mano, é muito da nossa cultura isso Você tentar É Meu, é igual fura-fila E tá, tipo, não adianta a gente ficar, tipo Meu Meu Então, eu olho, tipo, eu acho muito errado, sabe Assim, os políticos brasileiros, mano É muito, roubam muito dinheiro, sabe Só que, tipo, eu duvido que alguém não fizesse o que eles fizeram Tipo, se eu tivesse um lugar assim Então, sabe, são poucos os que não fazem E eu fico olhando e penso assim Se o brasileiro, o povo parasse Ia ter uma hora que esses caras iam morrer Que ia começar a entrar pessoas que Iam ter o pensamento de Não, não vou roubar, sei lá Não preciso disso Eu já ganho um puta salário Eu não preciso roubar pra sobreviver Então, é... Mas o pessoal não é assim O pessoal fica Olha, ladrão, sei lá o que, sei lá o que Fura fila Faz alguma coisa pra pagar menos Então, tipo Sonega imposto Então Aí, né, pessoal É complicado, né, meu Ouveu Então, não adianta nada ficar criticando os políticos Se você não muda, né O mundo é assim Olha o bubaçora aí Olha os inicial de canto É até tipo uma questão moral Porque se você for ver A pessoa que vai lá e rouba Sei lá, um milhão Sempre que a gente fala de pessoas Tem exceções, né Não, sim Mas até em questão moral Se você for ver aquela pessoa que rouba Tipo, um milhão Lá, porque dá pra roubar um milhão Aquela pessoa que faz uma coisa muito mais simples A pessoa mais simples Ela faz coisa bem mais assim, simples A moral dela ainda é pior Porque é uma coisa bem mais insignificante Do que roubar um milhão Tipo, você não é tentado tanto Como uma pessoa que tem lá pra roubar um milhão Então você olha Você fica, tipo, até meio Sabe, meio Se uma pessoa tá roubando Coisa pequena Furando uma fila Com certeza quando chegar ali Ela tiver oportunidade Vai acontecer, velho Não tem essa coisa de Não, aí eu não vou roubar Só que eu acho que vai Se tiver essa oportunidade É, se não tiver esse ninguém olhando É pelas coisas pequenas que começam Sabe, tipo Se não tiver esse ninguém olhando Claro que é rouba Então eu acho meio tenso isso aí O pessoal cobra muito Dos políticos Mas, mano O povo brasileiro Por geral Você me lembrou de uma coisa Que tava A galera tava comentando lá Na página do TV no Marquise Que fizeram Ah, acho que eu vi isso Fizeram um post do cara De um professor de direito Que ele queria Processar Processar alguns alunos Porque eles falavam Chamada No lugar de outra pessoa Você vê que processar Já é meio exagerado Não, mas o professor Tem um pouquinho de razão Mas não precisa processar É, não precisa processar Mas eu acho que assim Sinceramente Se eu fosse professor E vir aqui O Flamengo Tá espampou Então eu falava com falta Os cara tava falando Meio que como eles Tivessem razão Vocês não tem razão Então Tá na lei do negócio Eles não tem razão Então, mas assim É simples isso Isso não tem nem discussão Só que tinha gente Que falava Que Tinha gente que tava Defendendo o professor Que eles também Faziam isso Não, mas tipo Dane isso a essas pessoas Tipo E daí as pessoas Então, mas Mas os cara tava errado Mas isso nem é uma questão De discussão Se eu sou professor Eu tô lá fazendo a chamada Pô, eu conheço cada aluno Quando o fulano Tá falando pro outro Eu simplesmente Coloco falta Nem falta Coloca aí falta Só coloca falta Não, mas tem negócio de Escrever, né? Como assim escrever? Escrever na lista De presença Então, nem passava a lista Peraí Eu faço a chamada Você tem que ver Como é cada instituição Ah, no Mackenzie No Mackenzie A pessoa passa a lista Ou faz a chamada Falando de a gente estudou É tudo uma questão Tipo Não faz Eu acho que não tem Muita essa coisa Tipo Ou você passa a lista Ou você Você pode fazer Com tudo isso Eu acho que na Nas públicas Eles passam Eles só passam a lista Pelo menos se tiver Bastante aluno Eles não ficam perdendo Tempo na chamada Agora eu sei Que no Mackenzie Eles fazem Tinha gente que passava a lista É, tinha Dependia do professor Professor, na verdade Eu se sou um Que me sinto incomodado Com isso E acho errado Eu pego E sempre Faz a chamada E aí o fulano Responder pro outro Eu só coloco a falta Não Nossa, mas isso De assinar pro amigo Pro coleguinha É muito comum Tipo Muito comum Aí depois Aí depois O amiguinho Que ficou faltando Vai lá ver Estourou por falta Pegou de pé Você faltou Não, quem respondeu Mas no fundo Todo mundo sabe Que é errado fazer isso Mas tipo, né Sim Aí quando vai ver Eu ia fazer bem isso E o aluno Não ia poder falar nada Isso entra um pouco Nesse assunto aí Se tiver câmera Se tiver as coisas Prova que você tava aqui Então É, isso tem um pouco A ver com o que a gente tava falando Porque todo mundo sabe Todo mundo sabe Que é errado isso Eu nem falaria não Só meteria a falta O negrinho ia pegar a DP E pronto Por falta Não, se eu fosse É que eu sou muito Cagando Andando assim Tipo, dane-se Se você faltou Você que vai se ferrar No futuro mesmo Então eu não ia ligar muito não Não, sim É que eu tô falando assim É que eu tô falando assim Nem que só tenha essa discussão No negócio do William McKenzie É só pra eu já fazer isso, velho O que que vão questionar o professor É que ficou nessa discussãozinha De tipo, os caras tavam sendo criticados Pelas próprias pessoas que faziam isso também, sabe Mas tipo, dane-se as pessoas Elas Cada pessoa é cada pessoa Mas isso tinha errado, meu E tinha, meu Quando passava a lista Cada pessoa é cada pessoa Se ela fazia coisa errada E tá criticando Azara dela Ok, vamos todos para o Monte Pira Vocês tão indo lá pro Paiole Funk, Monte Pira Então E aí eu fico meio assim Incomodado Porque tem um pessoalzinho Que fala Ai, mas eu trabalho E eu estudo Cara, você tem a opção De estudar Se você quiser Você não estuda Não é por isso Que você tem que fazer assim As coisas Então não basta você pisar, gente Eu vou recuperar meus bichos Antes de você pisar Que tá tudo comido aqui Eita E aí a gente continua Talvez a gente venha aqui pra baixo Talvez a gente continue pra lá Então vamos ver Tchau Falou Tchau 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 Tchau